A reportagem da série Guerra ao Contrabando mostra hoje o destino de alguns equipamentos apreendidos pela polícia que abastecem, por exemplo, até hospitais públicos. E os nossos repórteres revelam também que os shoppings populares de São Paulo são o destino preferido dos produtos pirateados. Um shopping popular no centro de São Paulo. Tão estranho quanto a língua falada aqui é o preço dos produtos. R$ 65,00? Uma bolsa francesa? De grife? E esses óculos americanos? Qualquer consumidor mais atento percebe que os produtos não são originais. Às vezes os próprios comerciantes admitem a falsificação. Um produtor do Jornal da Record circulou por várias lojas na região da Rua 25 de Março. Flagrou o mercado da pirataria e do contrabando a todo vapor. Caixas de mercadorias chegam sem parar, sempre com a mesma origem. Aparelhos eletrônicos recém-lançados, que custam R$ 1.500,00 nas lojas, já estão nas vitrines do comércio ilegal. Quanto são as vitrines? R$ 190,00. Mas o vendedor desconversa, quando o assunto é garantia. E tem garantia ou não? Esse aqui não tem garantia. Este não quer pagar nem aluguel do box. Tenta vender na mão aparelhos contrabandeados. É R$ 224,00, completinho. Deixa eu mostrar aqui a tela. Dá pedi linha, pô. É só filé, filé mesmo. Tem tudo, menos nota fiscal. E olha só o que encontramos aqui. Bolas de futebol, imitações. Iguais as que foram apreendidas no Porto de Santos. E mostradas esta semana no Jornal da Record. Qual está a bola aqui? Vai, quem é? As lojas da 25 de março eram o destino da carga deste caminhão. Seis mil bolsas e mochilas apreendidas pela Receita Federal antes de chegar às vitrines. Ele não tinha nota de absolutamente nada. Não tinham nota, nem marcas, nem etiquetas. Possivelmente que depois aqui dentro, bota a prensa aqui, né? Os produtos que vieram da China receberiam aqui nomes de marcas consagradas. Já está esboelando aqui, a costura já está esboelando. Possivelmente botar com o quepezinho aqui, vai. Olha só aqui, olha só a costura da bolsa. Já está abrindo, né? Já está abrindo. As pessoas não se preocupam se os produtos são contrafeitos ou não. Se os produtos têm garantia, elas simplesmente compram e o Estado acaba sendo prejudicado, arrecada menos recursos, a indústria nacional é prejudicada. Quando se pagam, ela tem que enfrentar essa concorrência desleal. No ano passado, a Receita Federal apreendeu mais de 2 bilhões de reais em mercadorias contrabandeadas em portos, aeroportos e fronteiras terrestres. Carros e cigarros lideram a lista de apreensões. Em seguida, vem aparelhos eletrônicos, roupas e relógios. Caixas e mais caixas, pilhas de mercadorias retidas. Este depósito em São Paulo dá uma ideia do tamanho do mercado do contrabando. Ficou pronto há 5 anos e já está lotado de produtos apreendidos. As cargas ficam guardadas aqui até o fim dos processos na justiça, o que normalmente demora anos. 25 mil metros quadrados de contrabando. 200 milhões de reais em mercadorias. As mercadorias mais caras aqui não são falsas. Pelo contrário, são carros de luxo que entraram no país sem o devido imposto de importação. Veículos novinhos que um dia talvez voltem às ruas depois do leilão. A maioria dos carros já estava rodando nas ruas de São Paulo. Na medida em que o contrabandista perde não só a mercadoria, mas perde também a sua liberdade, aí sim eles começariam a ter medo e reduzir essa prática. Esgotado o prazo para o dono recuperar a mercadoria na justiça, os produtos que não são falsos e que não trazem risco à saúde são leiloados ou doados. As doações melhoraram até a comunicação na Universidade Federal de São Paulo. O telefone, telefone sem fio. Então isso tudo aqui veio como doação da receita. Há três anos, a instituição firmou um convênio para receber parte das apreensões feitas em São Paulo. Graças ao acordo, o hospital universitário acaba de ganhar uma UTI neonatal novinha. O equipamento, apreendido no Porto de Santos, está sendo regulado para entrar em operação o mais rápido possível. Aparelhos odontológicos, de fisioterapia, TVs e computadores, produtos do contrabando, já estão em uso aqui. A oftalmologia recebeu 50 equipamentos para exames de vista, que custam mais de 20 mil reais cada um. Aparelhos de ponta, agora à disposição de Dona Júlia, que não tem plano de saúde e sofre de catarata. São equipamentos de primeira linha e que eu fico feliz, porque nós atendemos cerca de 500 pacientes por dia aqui, que podem se beneficiar desse tipo de equipamento. Quanto mais os fiscais da Receita abrem o olho, mais o hospital fica equipado. É o crime convertido em saúde.